Então, nós duas dormimos com o noivo da nossa cliente. Que coincidência! É mesmo! Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. Que que é? Vamos admitir, vocês duas são levianas. Dá licença, eu não sou leviana, eu sou fácil. É sutil, mas existe uma diferença. E eu dormi com o Graham antes de conhecer o Scott, foi uma noite só. É, comigo também. E depois ele ficou me ligando, ligando com você também. Não, não, eu queria que ele ligasse, eu esperei que ele ligasse. Ah, desculpe, eu acho que ele não estava muito na minha. Coitada, gente. Se ele dormiu com vocês duas, com quantas mais ele dormiu? Esses homens não prestam, cambada de safados. Cadê isso? É perfeita para um homem entrar. Oi, Sellers. Princesa, se incomoda? O meu acabou. O meu último paciente quase me fez pegar no sono. O que que ele tem? Múltipla personalidade. Todas elas um tem. Oi, galera. Oi, Charlie. Doutor Boyd. Doutor Thor. Aí, quem é a gatinha que acabou de sair? Você é cirurgião plástico. Lá fora não tem gatinha para dar em cima? Tem, mas... Minhas pacientes franzem a testa com a minha cantada. Bom, com todo aquele botox, não chegam a franzir. Lançam um olhar expressivo. Gente, me desculpem, mas estamos no meio de um imprevisto. É sobre aquela gatinha que acabou de sair. Nós dois... Traçaram o noivo da mocinha que pensa que ele nunca traçou ninguém. Vocês podem dizer para o cara que não vão desmascará-lo se ele não abrir o bico. Vantagem para as duas partes. É como aspirar a gordura do traseiro de uma pessoa e depois injetar nos lábios. Eu faço isso dez vezes por dia. E quando a gente chegar lá no casarão, Lola, você mantém Emerson ocupada, enquanto Chloe e eu falamos com Greyhound. Lembre-se que esta pode ser uma grande venda para a gente. E, motorista, não existe essa regra do terceiro passageiro sentar na frente. É uma regra nova. Você é casada? Divorciada. Bala, sério, ele era gay? Era. E aí, Lola, como foi o encontro? Começou bem, mas depois eu não conseguia mais parar de procurar pistas gays. Viu só? Esse garçom é um gato, não é? Ele é boa pinta, mas aquele cabelo não pode ser natural. Está sendo observador ou mexeriqueiro? Vamos passar no garçom para lá. Você está incrível. Esse vestido. E esse sapato? Diz que se ele reparasse, o sapato era gay. A parte do sapato foi brincadeira. Mas ele é gay. Eu sei lá. Eu inventei uma desculpa e me mandei. E como é que foi lá na clínica? Bom, o Scott colheu a amostra. Eva, fazer assim não torna nadinha menos nojento. Eles mandaram o Scott entrar numa sala cheia de revistas e pornografia. Por que os homens precisam disso? Meu Deus, será que a imaginação deles é tão limitada assim? Nós somos muito visuais. Depois que ele saiu, eu dei uma espiadinha para ver o que ele estava olhando e estava bem na página dela. Toda aquela pornografia e ele olhando a revista Pico? É, eu uso a revista como cuidar da casa. Mas a questão não é a revista, tá bom? É ela. Que idade ela deve ter? Dezoito? Isso não é do seu feitinho. Eu sei. É que esse fato e o tratamento de fertilização... Eu estou sentindo a nossa diferença de idade. O que eu queria casando com um homem de vinte e cinco anos? Vocês já pararam para pensar? Sério, cara, todos. Vamos morrer um dia. Ai, me desculpem se eu não tenho um homem para ter do que reclamar, tá bom?